Minha mãe Há tanto tempo sem ver-te Já nem sei como a saudade Cabe no meu coração Há tanto tempo sem ver-te Já nem sei como a saudade Cabe no meu coração Oh, minha mãe O teu filho está bem Só as saudades que tem Me causam esta aflição Mãe adorada A tua imagem sagrada Eu trago-a sempre guardada Dentro do meu coração Diz-me se aos teus cabelos Os fios brancos chegaram Mãezinha da minha vida E se os teus olhos Tão belos São os mesmos que choraram Pelos meus à despedida Estou a escrever Estou a escrever Altar E à luz de Deus Ilumino os olhos teus Para poderem ver os meus Quando de novo voltar Que a luz de Deus Ilumino os olhos teus Para poderem ver os meus Quando de novo voltar Mãe adorada Para poderem ver os meus Pez A CIDADE NO BRASIL